Prêmio Profissionais da Cidade Bom, e o Canal 14 tem a grata satisfação de cobrir essa 22ª edição do Prêmio Profissionais da Cidade e comigo aqui nessa noite especial de gala, né? Com vários empreendedores e sobretudo empresários da nossa querida cidade de Anápolis esse casal empreendedores super simpáticos aqui da nossa cidade que trabalha com uma linha fantástica, afinal de contas que pra embelezar, né? Pra dar um cheiro gostoso pra vários empreendimentos, pra casa é trabalhar com flores, com floricultura a floricultura universitária, o seu João e a dona Iracema Dona Iracema, a primeira vez esse troféu, que é um troféu diferenciado, né? Afinal de contas, é um troféu que vem através de pesquisa da cidade de Anápolis É gratificante, né? A primeira vez que fomos aí indicado já participamos outras vezes de vários troféus, de várias, várias, em várias ocasiões mas esse pra nós está sendo inédito E aí, seu João, como é que está? Na verdade foi uma surpresa participar deste que, na verdade, foi uma pesquisa de... a população, na verdade, que está concedendo definitivamente este mais um, na verdade, troféu a vocês, empreendedores aqui da nossa cidade Pra gente foi muito bom pelo seguinte, né? A gente... é uma divulgação, né? Porque o pessoal está... divulgou a gente, né? Eles que escolheu Há quanto tempo existe a floricultura universitária? Que é localizada, claro, na Avenida Universitária, ali no bairro Santa Isabel Há 20 anos, né? A gente já está no ramo com a floricultura A gente tem um ponto de referência e o nosso filho, que hoje tem 21 Mas, quando a gente começou, ele já tinha nascido Então, é uma história, é família, é muito trabalho, é gratificante, emocionante Viu? Como eu comecei na nossa entrevista, realmente um casal de sucesso Um casal bacana, carismático, que vem de uma empresa totalmente familiar E que comprova, nesses 20 anos, o sucesso e que, mais uma vez, a cidade de Anápolis Escolheu vocês pra receber esse troféu nessa noite de hoje Parabéns! Eu gostaria que vocês deixassem aqui pros nossos telespectadores O telefone, o contato de vocês, pra que a população pudesse, mais uma vez Quem não conhece ainda, venha a conhecer a floricultura universitária Nós estamos falando, mais uma vez, na Avenida Universitária, número 1660 Vila Santa Isabel, com o telefone 399-1427 Prêmio Profissionais da Cidade